Então, para falar um pouco sobre esse primeiro passo, partindo do princípio que a gente tem um produtor que tem a terra, que tem disponibilidade de água na fazenda para se tornar um irrigante, a gente traz como uma das etapas mais importantes antes de iniciar um projeto, a gente verificar qual a capacidade de irrigação dessa fazenda, ou seja, de acordo com a disponibilidade de água, qual a quantidade de hectares eu consigo irrigar. Para partir daí, eu evoluí para um projeto com mais segurança, sabendo que tudo aquilo que eu investi em equipamentos, eu tenho água suficiente, com autonomia para subir a demanda hídrica da cultura. Então, esse é um primeiro passo muito importante e depois da disponibilidade hídrica, a gente orientar o produtor a ter muita atenção no ponto de como é que está a fonte de energia. Se tem disponibilidade, fornecimento de energia pela concessionária, se vai partir para o início do projeto, suprindo através de motores a diesel, enfim, é muito importante a gente saber a fonte de energia. Obviamente, na sequência, antes da gente evoluir para toda a parte técnica do projeto, entender as culturas que se adaptam melhor na região, em função do clima, da altitude, verificar o tipo de solo, para aí sim a gente fazer todo um layout do projeto, definindo o âmbito, definindo capacidade de irrigação rotunda do projeto, que isso vai interferir na viabilidade, no custo do mínimo de água aplicado na lavoura. Então, a gente evolui para analisar todas essas variáveis, para garantir que, após a execução do projeto, o negócio seja mais rentável, mais viável o custo possível, e o objetivo da irrigação é aumentar a produtividade, gerando mais retorno para a fazenda. Então, esses são os pontos que eu trago de atenção na etapa do projeto. E aí